Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no olho? Ok. Só que eu lejo um bocadinho. Boa noite. Comprei este jogo por duas razões. Porque estava muito barato. E porque dizem que é uma pelotina fácil. Portanto. Já. Eu gosto de pelotinas fáceis. Além disso. Foi a minha namorada que me ofereceu. Portanto. Já. Gosto disso. Portanto. Vamos começar. Play. Só isso. Ganhei um troféu por isto. Ganhei dois troféus por isto. Ganhei três troféus por isto. O que está a passar? E aí, três troféus só por fazer aquela linha reta. Troféus de ouro. ahhhh. Hááááááááááááááá! Talvez troféus. Odréfben o Search? Podejar umbro llama do SMığ düşeus. O que é isso? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá Tá bom O que é isso? 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 Eu tenho 22 segundos a fazer um tropa de platina. Incrível. Totalmente, olha. O jogo está platinado. A partir daqui... Desse tempo a abrir. Agora é play. Fazer mais mundos. Fazer mais minijogos. Muito fixe, olha. Por 2 euros. Não vale a pena. Gostei muito, olha pessoal. Um adeus. Um adeus.